Fala galera, beleza? Beleza? Cachorro louco na área trazendo pra vocês mais um vídeo E pessoal, tô trazendo pra vocês um airdrop que vocês vão ganhar muito dinheiro Um airdrop aqui do Telegram, é isso mesmo Ele é muito facinho, facinho de fazer Vocês vão fazer e vão tá ganhando as moedas rapidão aqui, beleza? E a promessa de... Ah, hoje, vocês vão ver que eu vou mostrar passo a passo O valor que tá pagando as moedas aqui, beleza? Vou mostrar pra vocês o passo a passo e como entrar nesse boot do Telegram E como criar a carteira também pra quem já tiver alguma dúvida aqui, beleza? Ó, vou colocar a tela do meu celular bem aqui no meio aqui Ó, estamos pela tela do meu celular aqui E ó, esse aqui é a prova de pagamento Vou mostrar pra vocês aqui, ó Olha lá, foi recebido 500 tokens do QLP, ok? E pessoal, o que vocês vão precisar fazer? Eu vou deixar na descrição aqui o link do boot Vocês vão clicar no link do boot, eu vou clicar e vou mostrar pra vocês aqui, ó Vai clicar no link do boot, ele vai redirecionar vocês diretamente pro Telegram Aqui, ó, redirecionou pro Telegram, o que vocês vão fazer? Vai chegar nessa página aqui, ó Welcome, isso aqui Você vai clicar em Start, vai começar o boot Aí ele vai fazer essa verificação pra ver se você é humano Vai aparecer vários números e ele vai pedir um número ali O número que pedir em cima, você clica lá, ó Please select number Aí ele fala do número 5, eu fui lá e selecionei Deu correto aqui Ele deu o andamento, olha aqui, ó Pra completar as tarefas do Airdrop Que todo mundo vai ganhar 500 QLP, ok? O que vocês vão ter que fazer? Você vai clicar aqui, ó Join, na opção 1 aqui, ó Clica aqui, ó, Telegram Channel Vocês vão clicar, ele vai redirecionar você pra página Perfeito, você fez a primeira tarefa Voltando aqui, ó Join your, aqui, ó Telegram Grupo Você vai clicar Ele vai redirecionar você pro grupo aqui também E beleza, já você fez todas as tarefas Feito isso, você vai clicar em Done Vai abrir essa outra página aqui, ó 10 correto Eles vão mandar você colocar uma carteira aqui de Ethereum ERC20, pessoal Beleza? Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão copiar a carteira de vocês Beleza? Cadê, cadê, cadê? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Aqui automaticamente que eu já mandei a carteira aqui E eles, ó lá, ó Your balance do Airdrop 500 QLP Coin E, ó Your referral Zero Beleza? É, pra, 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 cadê, que mais? Aqui, ó Mandei minha carteira Ah, falou assim, ó That's correct Your save Wallet save Beleza, pessoal Chegando nessa parte Vocês cliquem nesses quatro quadradinhos aqui, ó Vai abrir essa aba aqui Vocês podem ver o balanço seu Vamos clicar em balanço Que vai mostrar aqui, ó É, eu ganhei 50 QLP Coin Que eu mandei pro Eu fiz uma conta rapidão aqui no celular da minha esposa Beleza? Já ganhei 50 QLP Vocês podem vir aqui em Invite Aqui, ó Clique em Invite Vocês vão pegar o código de convite de vocês Pra vocês mandar pra todos os seus amigos Beleza, pessoal? Várias pessoas já usam essas carteiras de Ethereum ERC20, beleza? Cada um usa o que quiser A que eu usei foi essa aqui, pessoal Eu cliquei aqui, ó Eu uso a CoinNome Beleza? Comecei a usar a CoinNome Eu tô com saldo zero aqui Que eles vão demorar ainda Um dia pra pagar ainda Beleza? Pra você, o cachorro É, mandar um salve pro Wild É o Wild que ensinou a criar essa carteira aqui Eu vou ensinar pra vocês aqui também E vou deixar na descrição Todos os dados Pra você estar criando A carteira de Ethereum aqui De ERC20 Aqui na CoinNome Beleza? Vocês vão clicar aqui no maisinho Ó, pessoal Quando vocês baixar aqui Quando vocês criar a carteira da CoinNome Vai tá nessa página aqui, ok? Vocês vão clicar nesse maisinho aqui Vai aparecer esse monte de opção aqui Você vai clicar aqui, ó Em Adicionar Tokens, ok? Clica na segunda opção Adicionar Tokens Vai abrir esse monte de quadradinho também Vocês vão clicar em Ethereum Clica em Ethereum Vai abrir esse monte de quadradinho também Aí você vai clicar nesses três risquinhos em cima No canto direito aqui, ó Clica nesses três risquinhos Você vai clicar aqui, ó Adicionar Tokens Manualmente Você vai clicar aqui, ok? E vai chegar nesse monte de linha aqui, ó Primeira coisa Endereço do contrato Eu vou deixar na descrição Esse endereço aqui, ó Vou mostrar pra vocês aqui no WhatsApp Opa, WhatsApp Aqui, ó Vai chegar Eu vou pegar Vou deixar esse endereço Tá vendo essa aqui? Vou selecionar pra mostrar pra vocês Onde que eu selecionei? Esse aqui é o endereço dela Vocês vão copiar Vou copiar Vou lá no CoinNome Vou colocar o endereço do contrato aqui, ó Colar, beleza? Depois Logo após Vocês vão colar aqui, pessoal Vão colocar o nome de QLP Que é o nome da moeda Só colocar aqui, ó QLP Opa, deixa eu colocar maiúsculo QLP Símbolo também não precisa Mas pode colocar o QLP também Pra vocês identificar qual moeda é essa E casa decimais, pessoal Casa decimais é 8 Só você clicar aqui em 8 Beleza? Feito isso Você clicar aqui, ó Adicionar token ERC20 Já vai tá criando Essa carteira aqui na CoinNome, pessoal Por causa que Que nem o Will De falou pra mim aqui, ó Você não precisa ficar com vários aplicativos Várias carteiras Não, pessoal Pela CoinNome Você adiciona Essas carteiras tudo Num aplicativo só E vai tá com ela aqui, ó De volta, volta, volta Feito isso Vocês vão ter criado A sua carteira de ERC20 De Ethereum Dentro da CoinNome Vai tá aqui, ó Você clica aqui Vai entrar aqui na carteira de vocês Vocês vão clicar em receber Vai aparecer tudo isso aqui Aí você copia o código de vocês Quando pediu a carteira de vocês Dentro do boot do Telegram É só você colar É só você colar aqui a carteira Colar Vai tá colando a carteira de vocês Volta, volta Vou colar e vou mostrar pra vocês Que vai dar ok aqui, ó Colar E vou clicar em Start Enviar Ele vai falar lá, ó That's correct Select your wallet Save Salvou minha carteira aqui, pessoal Beleza? Então Assim que pagar Esses tokens vão estar dentro da CoinNome Vai tá aparecendo aqui, ó Deixa eu voltar aqui Saldo Vai tá aparecendo aqui, ó Ok? Vai tá aparecendo 550 Por causa Como eu falei pra vocês Eu adicionei minha esposa E ganhei 50 tokens por ela aqui, ó Balança lá Eu ganhei 500 por criar Fazer esse airdrop aqui E mais 50 a cada referência, pessoal Lembrando aqui Que vocês podem vir aqui, ó Ó, pessoal Vamos ver pra vocês ver Quanto que tá valendo a moeda Nesse momento aqui, ó Vai tá abrindo aqui, ó Dentro da CoinGecko Ó, pessoal Cada token tá valendo 1 dólar e 4 centavos Ou seja Se vocês Se pagarem por esse valor aqui Esse airdrop vai valer 500 dólares, pessoal E o melhor de tudo Que eles estão pagando Que nem eu mostrei pra vocês aqui O print aqui, ó Já tá na carteira do meu amigo Do André aqui, beleza? Foi pago Já tá na carteira dele, ó 500 QLP Beleza? Então, pessoal Então, um airdrop rapidinho Espero que vocês tenham entendido Se não entendeu Assiste de novo, beleza? Vai lá, assiste de novo Faz com calma Tá com dúvida Assiste de novo Pega certinho Vou deixar todos os dados Pra vocês embaixo Vou deixar o link do boot Pra vocês do airdrop Desse boot Do Telegram Vou deixar o endereço Do contrato Pra vocês criarem Pra quem não tiver ainda Uma carteira de Ethereum ERC20 Vou deixar o número do contrato ali O nome da moeda E vocês colocar As casas decimais Que é 8 Somente fazer isso Vocês vão criar uma carteira Ethereum ERC20 Dentro da Coinome Beleza? Então um airdrop Rapidinho, pessoal Façam hoje ainda Vou postar hoje esse vídeo Façam hoje Por causa que O último dia dele É amanhã, pessoal Então garanta Essas 500 moedas Beleza? Então peço pra vocês Deixarem aquele like maroto Compartilhar esse vídeo Com todo mundo E quem não é inscrito Se inscrever, beleza? Valeu, galera Um abraço, cachorro louco É nóis E fui!